Caralho, esse é o J. Charles 17 Caralho, esse é o J. Charles 17 O mais bravo O mais bravo Bate continência Ele mesmo que tá no toque DJPTS 017 Caralho Caralho Preparar novinha Eu sei que tu gosta Preparar novinha Eu sei que tu gosta Desse gay por lá no seu popô 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 Vai rebolando Cheira com a menina Na minha piroca De cima pra baixo Cacete Caralho Cacete Caralho Caralho Caralho, esse é o Jay Charles 17 Caralho, esse é o Jay Charles 17 O mais bravo O mais bravo Bate continência Ele mesmo que tá no toque DJPTS 017 Caralho, caralho Canal Funk Sou eu porra, é o trem Embiga Para o burro A CIDADE NO BRASIL